Senhor Presidente, eu registro que o Partido Socialista, pelos vistos, só tenha disponibilidade para, enfim, articular com o PAN a iniciativa legislativa quando há mais, pelo menos, mais três iniciativas em discussão, mas isso cada um sabado sim. Senhor Deputado Pedro do Carmo, não, não é solução, diz o Senhor Deputado, conforme as coisas estão é que não é solução. Aliás, a resolução 179, que pelos vistos já ninguém defenda, não ser o Senhor Ministro do Ambiente, ficou praticamente isolado, não criou o problema, mas veio a gravá-lo, porque, de facto, veio a largar a área coberta de estufas com essa resolução. Aliás, se a resolução promovesse uma redução das áreas cobertas, o descalabro que se está a verificar no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina tenderia a diminuir e não a aumentar, como está a acontecer e a olhos vistos. De resto, a assustadora diminuição da reserva de água da Barreira de Santa Clara é bem isso do contrário. Vou terminar, Senhor Presidente, apenas para dizer que é preciso ter presente que a Associação que a Assembleia Municipal do Albemira, que é do Partido Socialista, aprovou por unanimidade uma moção pedindo exatamente a revogação dessa resolução. Muito obrigado. E agora tem a palavra o Senado Deputado Vão Dias do PCP, ainda com menos tempo.